Tudo bem, é necessário essas ligas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Não dá tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar